Bem-vindo às notícias semanais da IFBB, novas atividades no continente asiático. Na Coreia, o Campeonato Internacional Muskan House Championships acontecerá no dia 5 de setembro, com a categoria Amadora e Profissional Elite Pro. O evento será organizado pelo promotor e editor da revista Muskan House na Coreia, Sr. Seon Moon, também conhecido como Diesel. Logo após, a Federação Chinesa de Taipei realizará o Grand Prix Taipei nos dias 26 e 27 de setembro na cidade de Taipei, um evento IFBB ranking e pro qualifier. Será um evento de nível internacional e aberto a todas as categorias amadoras oficiais. Seguindo com outras notícias, a conhecida empresa europeia de suplementos fitness e nutrição esportiva Noninu será o principal patrocinador do Arnold Europa, que será realizada em Sevilha nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. O presidente da empresa, Sr. Ralf Steger, confirma o firme comprometimento dessa empresa com o desenvolvimento do fisicoturismo e estilo de vida fitness. A Noninu, com escritórios centrais na Alemanha, continua consolidando sua presença internacional e apresentará suas novidades no Arnold Europa, em Sevilha. Um evento de projeção mundial em que, este ano, os mercados emergentes do norte da África terão uma presença importante. Uma das áreas do crescimento mais dinâmico no fisicoturismo e FIPS. Seguindo com outras notícias, continuando as videoconferências online que o presidente Santorra mantém regularmente com diferentes federações nacionais, Esta semana, a IFB se reuniu com a Argélia, Tunísia e o presidente da Federação Árabe e também vice-presidente da IFB África, Dr. Adel Fahin. Também teve reuniões na Europa com a República Tcheca, Rússia, Azerbaijão, Macedônia, Hungria, Itália e Romênia. Finalmente, caminhando em direção ao continente asiático, o presidente Santorra se reuniu com as federações nacionais da Índia, Japão e Filipinas. As reuniões analisaram as situações atuais em níveis nacionais e os projetos de atividades internacionais, no espírito tradicional de cooperação e dinamismo positivo da IFB. Agora nos mudamos para o continente africano. O norte da África continua evoluindo com o crescimento do nosso esporte, programando quatro grandes eventos internacionais para este ano. Um deles acontecerá em Tunis, organizados pela Federação da Tunísia e sob a liderança do presidente Mohamed Maroud Ghedoura. O Diamond Cup Tunísia ocorrerá junto com o Campeonato de Maghreb, nos dias 17 e 18 de outubro. Em seguida, teremos o Campeonato Árabe e Continental da África, que acontecerá na Argélia de 17 a 19 de dezembro, organizado pelo conhecido e experiente oficial e presidente da Federação da Argélia, Monsa Messor. Para finalizar, as finais do Campeonato Online Europeu foram realizadas neste final de semana com um evento intenso e com outras grandes atrações. Este evento terá continuidade com a próxima edição nos Campeonatos Online Pan-Americano e Asiático. Nos vemos na próxima semana com mais notícias do mundo do fisicoturismo e fitness.